Sim, 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 sim. Ser testemunha é obrigação máxima. Ser testemunha do nosso tempo. Por exemplo, Alguém tem capacidade. Não para os outros. Só para os outros. E mesmo assim, está bem tão bom. Eu gosto deste. E agora? Ação. Persépio. O sol ardeu. Agora, há cinza sobre o mar. O meu bairro já quase adormeceu à luz crepuscular. Acendem-se nos colheis, nas vielas, as lâmpadas mortiças, as rivais, pobres rivais, das estrelas. Acendem-se também janelas e postigos, olhos em brasa, ardendo que não entrem em cada casa as sombras e os perigos. Persépio, ao pôr do sol, encantamento, em cada casa há luz. Que fiz eu desastres do meu firmamento? Que fiz eu de mim, Jesus? Há cinza sobre o mar. E o meu bairro adormece. Meu coração está a chorar. Oh, quem pudesse voltar. Aguarela Impressionista O sol bate na nuvem. A nuvem faz-se fogo. O fogo aquece o céu. Porém, a noite espreita e lança silenciosa seu manto de veludo por sobre terra e mar. A nuvem adormece. E a sua fulva cor envolve-se de cinza. É o manto da noite que vem caindo agora por sobre terra e mar. O fogo se arrefece e fica-se caiminho, pintando o infinito. É a noite que tomba seus braços imprecisos, silenciosamente. O sol, o fogo, a nuvem, palácio oriental erguido ao fim do dia. Rendem-se ao negro complexo da noite feiticeira que espreita à sua hora. De longe, acendem velas uma a uma as estrelas e veem, pobres delas, pelos caminhos da noite, acender-se e morrer na imensa catedral. Breve será amanhã e então a luz da aurora indiferente e vália escovará-se seus ricos e afogarão os sonhos nas lágrimas da vida.